O Brasil é praticamente o único país que planta cacau, beneficia e consome o chocolate no mercado interno. O cacau é uma planta nativa das Américas, hoje mais produzido na África, mas não é muito consumido por lá. A Europa beneficia as amêndoas e consome muito, mas não planta. O Brasil é um hub de exportação de produto com valor agregado de cacau. Ou seja, nós exportamos derivados, nós atendemos o mercado da América do Sul, nós atendemos os Estados Unidos, o Canadá. Se a gente não tiver amêndoas suficientes para processar e exportar, nós perderíamos um importante mercado consumidor, que será rapidamente atendido por outros mercados, outros países. Somos pelo menos 14 estados brasileiros produtores de cacau, o que equivale à produção anual das já indicadas 200 mil toneladas e representa algo em torno de 100 milhões de dólares de faturamento anual e gera em torno de 300 mil empregos nos diversos segmentos da cadeia produtiva, em especial da lavoura. Os produtores de cacau se preocupam com o impacto econômico da importação e também com as pragas, que podem vir junto com as amêndoas. Existe o não uso da substância brometo de metila. Quero alertar aos senhores que a substância capaz de acabar com as pragas africanas e doenças advindas da África é essa substância. Quero salientar também que o Brasil não está cumprindo o Acordo de Montreal, dificultando aí o uso dessa substância. Com isso, senhores, coloca-se em risco toda a nossa cacauicultura brasileira, que quando os navios chegam no porto de Ilhéus, os primeiros a serem atingidos somos nós, os cacauicultores, as nossas propriedades do sul da Bahia estão em risco. E está em risco toda a agricultura brasileira. Já estamos aqui com a minuta do projeto de resolução para criarmos aqui a Frente Parlamentar, Frente Parlamentar Mista, Senado e Câmara Federal, em defesa da lavoura cacaueira, lá da CEPLAC. É muito importante isso para a gente unir um grupo de parlamentares que tenham interesse nesse assunto, que eu considero fundamental lá para o Estado do Pará, o pessoal de Rondônia para Rondônia, da Bahia para Bahia e assim vai.